Olá, tudo bem? Vamos dar início à aula 7, Resolução de Questões. Vamos começar com uma questão do Enem. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Item A, liberação de calor dentro do motor ser impossível. Item B, realização de trabalho para o motor ser incontrolável. Item C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Item D, transformação de energia térmica em cinética ser impossível. Item E, utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Essa questão trata do princípio básico da energia, de que a energia se transforma. Então, vamos analisar cada item. O item A diz que é decorrente da liberação de calor dentro do motor ser impossível. Está errado, né? Se a liberação de calor, energia térmica fosse impossível dentro do motor, o motor não iria funcionar, porque é exatamente o calor que faz com que os pistões se movimentem. Item B, realização de trabalho para o motor ser incontrolável. Também está errada. Se fosse incontrolável, nós não conseguiríamos controlar o carro. Ele iria ganhar ou perder potência a hora que quisesse. Item C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Bom, essa é a resposta correta, né? É impossível a transformação total da energia em trabalho, porque nós sabemos que no mundo real sempre há perdas. Então, nesse caso, o atrito do pistão descer e subir pode ser para o próprio ambiente. Então, sempre haverá perdas. O item D, transformação de energia térmica em cinética ser impossível. Está errada, porque se fosse impossível, o carro nem andava, né? Energia cinética é a energia do movimento. Item E está errada, porque a utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável é também como a gente responder ao item B. Se fosse incontrolável, a gente não conseguiria controlar o carro. Então, o item correto é o item C. A questão 2 da Universidade Federal de Pernambuco diz que um objeto com massa de 1 kg lançado sobre uma superfície plana com velocidade inicial de 8 m por segundo se move em linha reta até parar. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre o objeto é em joules? Bom, a questão nos forneceu aqui velocidade inicial de 8 m por segundo e a velocidade final, que é zero. Ele parou, então a velocidade final foi zero. A questão também forneceu a massa, disse que foi 1 kg. E ele quer o trabalho. Podemos aplicar o teorema da energia cinética, né? Onde o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. E aqui o trabalho, ele vai ser negativo, porque ele foi sofrido pelo objeto. Então, nós vamos só substituir os dados. A massa, a questão disse que era 1 kg. Então, onde tem m, eu coloco 1. E a velocidade final é zero. E a velocidade inicial é 8 ao quadrado. Quando eu elevo esse primeiro termo aqui, aliás, quando eu multiplico esse primeiro termo por zero, então eu vou encontrar toda essa fração zero, né? Menos, e aqui eu tenho 64 dividido por 2. Então, o trabalho realizado é igual a menos 32 joules. O item correto é o item D. Terceira, a questão da FATEC, de 2002. E diz que um bloco de massa 0,60 kg, ele é abandonado a partir... Desculpa que não dá para ver, né? Mas é a partir do ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 N por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se G igual a 10 m por segundo ao quadrado. A máxima compressão da mola vale em metros? Bom, primeiro vamos ver o que a questão forneceu. A questão forneceu massa, diz que era 0,6. A questão também deu a altura, que foi 2. Nos deu a constante elástica, que vale 150, e nos deu G. O que acontece é que, como o sistema não tem perca de energia, então, pela lei da conservação de energia, que a gente sabe que uma se transforma em outra, e não há dissipação, então, nós temos que a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Então, a energia inicial, como o corpo tem altura, é, portanto, a energia potencial gravitacional. E no final, como a gente tem uma deformação, nós temos a energia potencial elástica. Então, substituímos as formas da energia potencial gravitacional, m vezes g vezes h igual a a da energia potencial elástica, k vezes x² sobre 2. Substituí os dados em 0,6, g 10, h 2, multiplica e encontra 24, igual a constante, a questão diz que era 150. A deformação é o que a questão quer saber, então, a gente repete. E aí, resolvemos o produto desse lado. e, no caso, aqui a gente vai encontrar 12, então, 12 vezes 2 dá 24. E aí, vamos isolar o x², então, 150 está multiplicando, passa dividindo. Então, x² é igual a 0,16. Só que é x², a gente só quer saber x. Então, a potência passa para o outro lado em forma de raiz, e a raiz de 0,16 é 0,4 m. Então, a máxima compreensão da mola vale em metros e tem B, 0,40. Quarta questão, da Universidade Estadual de Minas Gerais, diz que uma pessoa, ela rasta uma caixa sobre uma superfície, sem, é... Infelizmente, eu não lembrei que o slogan do APE, né, fica aqui. Então, nos próximos cursos, eu vou me atentar a isso, de maneiras distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Considerando a força F, é correto afirmar que A, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. B, o trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B. C, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Ou D, não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Bom, o que acontece aqui é que nós vimos lá na aula de trabalho que a determinação do trabalho de uma força, ela é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Vocês lembram? Tá? Igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Se a gente observar na figura B, esse ângulo, ele corresponde a zero grau, né, porque o senhorzinho está deslocando, está aplicando a força e o deslocamento no mesmo sentido. Então, o ângulo é zero. E aí, o cosseno de zero é 1. Então, a gente tem trabalho igual a força vezes o deslocamento. Então, o valor máximo de trabalho. E, portanto, nessa situação, o trabalho que foi realizado em A, ele é menor que o trabalho realizado em B. Você também poderia nem ter pensado na expressão matemática para resolver essa questão. Só em você olhar para a figura, você vê que o senhorzinho, ele empurra, aliás, ele aplica a força em direção, praticamente, que não dá para deslocar o bloco, né? Ele praticamente está empurrando contra o próprio chão. Então, aí fica complicado de se realizar o trabalho. Então, o item correto é o item C. O trabalho realizado em A, ele é menor que o trabalho realizado em B. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí, Pino Academy, e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Me desculpa mais uma vez por ter esquecido do íconezinho aqui em cima, e aí acabou que em algumas questões não deu para ler o finalzinho da primeira linha. Mas eu acho que não atrapalha de jeito nenhum. Se você ficou em dúvida e quer saber o enunciado correto, coloca nos comentários desse vídeo, que aí eu te mando o enunciado completinho, sem estar faltando nada, beleza? Até a próxima aula!